O grupo como o nosso ajuda a elevar a autoestima, mostra que as pessoas pretas têm a sua beleza própria, não precisa estar se espelhando, seguindo um certo padrão de beleza, e tem o potencial e o valor na sociedade. Ajudamos a realçar essa nossa cultura e aumentar a nossa representatividade. Esse é o Alex Naldo Santos Santana. Ele tem 30 anos e é o fundador do grupo Geração Black, que busca promover a autoestima do povo negro e também atua como voluntário em ações culturais nas periferias de Salvador. Oi, eu sou Cintia Gomes e estou em quarentena, podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. O Alex Naldo mora com a família no Periperi, bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. Antes de fundar o Geração Black, ele já participava de alguns grupos de empoderamento negro, mas sentia que poderia fazer mais. Logo no início, fazíamos trocações de experiência, onde a gente cuidava do cabelo, ensinava como trançar, como fazer receitas caseiras, a valorização do preto, na verdade, a autoaceitação. Com o tempo, o grupo foi crescendo e rolaram encontros presenciais de poesia, dança e muitas outras trocas. Novamente, o Alex Naldo percebeu que não poderia parar por aí e teve mais uma inspiração. Aí eu tive a ideia de fazer ações sociais nas comunidades, onde a gente eleva o autoestima das pessoas, levando o corte de cabelo, a trança, a maquiagem, o design de sobrancelha, além disso, a música, a dança, a poesia. Hoje, o grupo conta com cerca de 40 voluntários e tem cinco administradores. Antes da pandemia, eles visitavam de dois a três bairros em Salvador por mês para realizar o trabalho. Em alguns casos, eles escolhem os locais, mas também são convidados pela comunidade. Além de tudo isso que o Alex Naldo comentou, que o Geração Black faz, eles também contam com um esquema de arrecadação e doação de alimentos, que vão para um local da própria comunidade assistida. E se engana quem pensa que, durante a pandemia, o Geração Black ficou parado. Houve apenas uma mudança na forma de fazer as atividades. Produzimos várias lives, debates, um vídeo ensinando como trançar cabelo, como finalizar, dando dicas de cabelo. E, além disso, a gente promoveu vaquinha solidária, recadamos alimento, montamos cestas básicas e doamos a famílias carentes e a própria família do grupo que estava passando por momentos difíceis. Muito legal, né? Se você é de Salvador ou região, o Grupo Geração Black está sempre aceitando voluntários de qualquer área de atuação. Para conhecer mais sobre o trabalho deles, é só buscar no Instagram por arroba geração black underline. E também, não deixe de acessar o site da Agência Mural para conhecer mais histórias bacanas como essa. Anota aí, agenciamural.org.br. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a produção de Ana Beatriz Felício, edição de Wagner de Alencar e edição de áudio de Juliana Santana. O apoio é da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Por fim, higienize sempre as suas mãos. E se for sair, não esquece a máscara, tá? Até mais!